E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é o primeiro vídeo de livros do desafio de leitura de 2020. Se você ainda não viu o vídeo falando sobre esse desafio que eu lancei aqui no canal, eu vou deixar aqui num card aqui em cima na tela pra você dar uma olhada. Lá eu explico direitinho como é que funciona esse desafio e tudo mais. E se você quiser ver a imagem do desafio, vai lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, que eu tenho um destaque só sobre isso, onde eu vou colocar também a foto dos livros que eu tô lendo pra cada mês. E lá também tem a imagem sobre o desafio quais livros são em cada mês. Como eu disse pra vocês, esse é o primeiro livro da lista. E como dizia a lista, né, é um livro de capa azul. Então eu escolhi Eragon e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha com um amigo pra ele saber qual é o primeiro livro desse desafio de leitura e pra ele participar do desafio de leitura com a gente também. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Meu Instagram, meu Twitter, pra gente conversar melhor sobre tudo que eu falo aqui no canal. E bora pro vídeo! Eragon é o primeiro livro da Tetralogia Ciclo da Herança. Escrita por Christopher Pauline. Pauline é um escritor americano que escreve sobre fantasia e ficção. E ele ficou mundialmente conhecido justamente por essa saga que ele criou, que é a saga Ciclo da Herança. Formada por quatro livros. Eragon, que é o primeiro de todos. Eldest, Rizing e Herança. E atualmente também foi lançado outro livro, que é tipo uma continuação das histórias dessa Tetralogia Ciclo da Herança, que também conta sobre esse universo de herança, chamado O Garfo, a Bruxa e o Dragão. E ele foi lançado pela editora Roku, recentemente. Esse daqui, esse livro que eu tenho em mãos, ele também é da editora Roku. Ele ficou bem famoso nessa capa daqui. E eu tô louca pra comprar os outros três. Essa saga já vendeu mais de 25 milhões de livros mundialmente. Isso tudo em cerca de 41 países em que ele foi publicado. Bom, Pauline, o autor dessa saga, ele passou um ano escrevendo o rascunho da história de Ergo. Depois do segundo ano, ele reescreveu esse rascunho, dando mais detalhes à história e aos personagens. Então, seus pais viram o manuscrito final de toda essa história em 2001 e resolveram auto-publicar o livro dele. Depois disso, Pauline passou um ano viajando pra divulgar o seu livro. E foi por acaso que o livro foi descoberto por Carl Yassen. Foi aí que ele reeditou o livro e publicou por outra editora. E essa versão nova foi publicada em 26 de agosto de 2003. E foi aí que ela começou a ficar tão famosa. Bom, o livro conta a história de Eragon, que, pasmem, não é o dragão. Porque, juro, eu comprei esse livro e falei, tá, Eragon deve ser o nome do dragão, né? Já que tá aqui, Eragon e um dragão, mas não é, tá, gente? Eragon é o nome do protagonista da história, mas não é um dragão. O livro conta a história de Eragon, um menino de 15 anos que vive nos limites da cidade de Carvajal. Ele vive com seu tio e seu primo. E durante uma expedição dele sozinho, pelas montanhas da Espinha, onde é um pouco mais perigosa, nessa expedição, pra conseguir comida pra trazer pra casa, ele acha uma pedra azul. Essa pedra azul, na verdade, ela surge do nada, como se fosse um feitiço. Ela meio que teletransporta pra aquele lugar e ele vê aquela pedra chegando na espinha. E ele decide levar essa pedra pra casa com ele. Quando ele chega em casa, ele descobre que essa pedra, na verdade, não é uma pedra. É um ovo de dragão. O dragãozinho, o baby dragão maravilhoso, nasce ali na frente dele. E ele, então, descobre que, na verdade, aquilo era um ovo, né? Mas por que que foi parar nas mãos dele? O que que tava acontecendo? Ele não sabia o que tava acontecendo até então. Foi aí que ele se encontrou perdido, porque o que que ele vai fazer com esse baby dragão? Aliás, gente, eu fiquei com uma vontade de ter um baby dragão. Juro, eu queria fazer assim, né? Ele é bem fofinho. Aí ele vai até Carvajal pra encontrar o Brum, que é um contador de histórias que vive lá no centro da cidade, né? Que ele sabe tudo sobre Alagaésia, que é o lugar onde todos eles moram, né? O país de Alagaésia. Sabe tudo sobre o Império, sobre os cavaleiros, que eram tão famosos antigamente, mas que tudo isso acabou por conta do Galbatorix, que é o atual rei de Alagaésia, que é super controlador e ditador, e que transforma Alagaésia num verdadeiro inferno. Brum contou tudo isso pra Aragun. Contou como é que era a era dos cavaleiros, quando eles tinham uns dragões junto a si, como que eles mantinham a paz em todo o reino, como também Galbatorix, que é o rei atual, como ele tomou o governo dos cavaleiros e como ele extinguiu os cavaleiros de toda Alagaésia. Conta também como que os dragões nascem, pra quem eles nascem, porque segundo as histórias que o Brum conta, os dragões na verdade só nascem pra quem eles querem, pra quem eles acham que são dignos de tê-los por perto, de ser um cavaleiro. Há relatos de que ovos de dragão passam anos sem eclodir, justamente porque eles ficam esperando a pessoa certa pra nascer pra essa pessoa, pra ter contato com essa pessoa. Então a Aragun acaba descobrindo todo esse universo, assim, no começo, pelo menos, de todo o universo, e é assim que ele descobre também vários nomes de dragões que eram famosos antigamente, que eram os dragões dos cavaleiros. E ele decide, então, dar o nome ao seu dragão, e o nome escolhido foi Safira, o nome famoso de um dos dragões dos cavaleiros também. Só que nesse momento, Galbatorix descobre a localização de Aragun, e ele manda vários Hazak, que são seres malignos, assim, que são meio que servos do rei, mandam eles atrás de Aragun, pra trazer Aragun até ele, pra que Aragun serviça a ele, né? Ou então matar Aragun e Safira, pra que não existam mais cavaleiros em Alagaésia. Então, Aragun, Brun e Safira, eles têm que fugir da terra natal deles, e ir de encontro aos Varden, que é um povo rebelde, que se rebelou contra o Império, e eles tentam lutar ao máximo contra o regente atual, o rei Galbatorix. E é baseado nessa jornada que a gente vai conhecendo mais sobre a história de Aragun, a história de Safira, a história de todo o Império, e de toda a Aragun. Eu gostei muito do livro, achei que ele cativa muito a gente, que ele é super envolvente. É muito legal, porque eu percebi que em cada capítulo, você ou descobre alguma coisa, ou tem alguma batalha, alguma coisa assim, que vai te chocar, que vai fazer você querer ler mais a todo momento, pra descobrir o que vai acontecer. Ele te transporta totalmente pra outro universo, pra um universo medieval, com castelos, armaduras, espadas, elfos, anões, os Varden mesmo, vários espectros, sabe? Coisas assim, tipo, que só existem numa terra de fantasia mesmo. E eu não esperaria outra coisa de um livro de fantasia, na realidade, né? Como ele é o primeiro livro da saga de livros, ele termina em um ponto, assim, crucial da história. Ele termina daquele jeito que você precisa comprar outro livro, seguido, pra você saber o que vai acontecer depois. Então dá pra entender que quem escreveu esse livro, o Pauline, ele realmente escreveu toda a história dos quatro livros de uma vez, e assim foi juntando tudo, e dando detalhe como a gente já, como eu já havia falado aqui no começo, porque tem uma cronologia, tem uma sequência, é um livro cheio de curiosidade, surpreendente, que vale muito a pena ler. Bom, esse é o meu livro de capa azul de janeiro. Vou ler o resto dos livros, assim que eu ler eu trago aqui pra vocês, pra gente comentar melhor sobre a saga inteira, sobre a jornada do herói nessa saga, né? Como é que vai funcionar. Quem sabe no próximo vídeo que eu falar sobre a saga, eu posso aprofundar um pouco mais na história, e contar várias coisas que acontecem dentro do livro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like também, que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que estão fazendo parte do desafio, ou que querem fazer parte do desafio, ou também que conhecem esse livro aqui, que querem saber a minha opinião. Deixa aqui nos comentários, se vocês já leram ele, qual é a sua opinião sobre esse livro, você gostou, não gostou, e qual é o seu livro que você tá lendo do desafio de leitura de capa azul, me conta aqui embaixo também. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.